Olá a todas e todos, espero que estejam bem. O meu nome é Bartolomeu Pires e sou professor de violão e de música de câmara da Escola de Música da UFMJ. Desde 2003, coordeno também o grupo de representação violões da UFMJ. Atualmente estamos na nossa terceira formação, onde incluímos o bandolim e o cavaquinho em função da criação dos novos cursos na Escola de Música. Hoje vamos apresentar uma gravação feita à distância, naturalmente, para evitarmos a proliferação desse novo vírus, desse novo coronavírus. É um frego, uma homenagem que se chama Sua Suma. Naturalmente é uma homenagem ao grande pensador e escritor paraibano que nos deixou há pouco tempo ali no Sua Suma. Espero que gostem. Antes de terminar, quero agradecer em nome do grupo por todo o apoio recebido pelo Fórum de Ciência e Cultura. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto